Olá pessoal, ele está com sono, estamos aqui no caminho do Hotel da Montanha. A gente já mostra mais quando chegarmos por lá. Olá pessoal, estamos aqui. Estou com mais uma. Espera aí para falar aqui. Stop. Ah, andaste muito na frente. Espera. Ok. 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 No way I feel a kiss, girl, you're making it hard for me Ah, ah 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 Alguém vai beber hoje a noite? Não sou eu Olá pessoal, estamos aqui, já chegámos aqui no hotel Viemos festejar o facto de termos feito 2 anos a aturar este aqui Está aqui, já desarrumou a cama, já tirou os meus corações, nós tínhamos corações Mas eu gravei tudo e vou meter tudo no vlog para vocês verem Por isso fiquem atentos Vão-se lá inscrever no canal Vamos lá pôr o canal a crescer, se faz favor, se querem ver tudo Agora vamos para a piscina, depois temos massagem Tchau 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 Pessoal, tive agora aqui canal uma massagem e isto é top, agora está o namorado a fazer A massagem é sempre feita tipo ao ar livre e dá um sol maravilhoso, sabe super, super bem ver. Olá, seja bem-vinda. Olá, seja bem-vinda. Olá, seja bem-vinda. Agora vamos jantar na taberna do ferrador em Pedrógão Grande. Vamos ver se é bom, depois nós demos alguma coisa. Ele está a dizer que hoje tenho que ficar bêbada, por isso vamos jogar aqui um jogo. Quem perder bebe, não é bebe? Sim. Ele está sem camisa. Faz mal. As pessoas também vêm assim na praia. Ele está sem camisa porque eu dou a camisa dele. O que é que estás a dizer sobre o que estás a perder? Porque tu bêbada? Onde é que estás a far-te de bem e é que tu bêbada? Anda ao lado. O que é isso? O que foi isso para mim? Bom dia pessoal, hoje é o nosso último dia aqui no Hotel da Montanha Foi espetacular, fizemos imensa coisa Não consegui filmar tudo, claro Mas deu para filmar um bocadinho para vocês Hoje vamos fazer canoagem Vamos fazer canoagem em águas paradas Aqui no rio Zezer E vou tentar filmar um bocadinho Para vos mostrar, vamos tentar também ir a umas cascatas Que dizem que há aqui por perto Mas super recomendo Isto é muito giro O hotel é bastante acolhedor Só uma coisa que nós não gostávamos É que não conseguimos apagar a internet em lado nenhum Não sei porquê A internet do hotel Para isso foi tudo ok O pequeno almoço é bom As refeições também Nós chegámos a comer no hotel Ontem fomos a um restaurante cá em Pedrógão Grande Foi o hotel que nos recomendou Que foi a taberna do ferrador Também se come muito bem Fizemos card cross Também E pronto, chegámos por aproveitar aqui mais o hotel A piscina Eles também têm a zona de spa Fizemos massagem Como eu já vos mostrei E foi uma ótima experiência Nós viemos para cá comemorar os dois anos de relacionamento Foi aqui uma prenda minha para ele Para nós aproveitarmos um bocadinho Estarmos só os dois E sem dúvida que valeu a pena Foi muito, muito bom Recomendo Espero que vocês tenham gostado de assistir Beijinhos E até ao próximo vídeo Tchau Vamos estar duas horas a rumar Vamos Ai é que sou maluca Não é, mas não quer coisas radicais Sou só eu sozinho Mentira, também vou rumar Um bocadinho Estou a gostar Estou, não é? Eu faço o trabalho todo Eu não tenho força nos braços para isto Ninguém me avisou Que eu tinha que ter os braços musculados Somos só nós Ai, não faz isso Somos só nós Aqui no rio Não há mais nada Mais ninguém Se acontecer algum desastre A gente fica aqui Por que eu só venho sem desastres? Pessoal, vou mostrar como é que se rama, ok? Um Deis Deis Quatro Aqui Firme Não ir Agora Abuscar o cabelo Agora Ai, vai Descansa Agora Tu Ai, meu Deus Você é louco Vai, 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 vai 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 Vamos encanhar aqui Vamos encanhar aqui Olá pessoal, tudo bem? Pois é, dia 13 de Fevereiro O que é que esta data significa para mim? Na minha vida A última coisa que aconteceu foi que A última coisa que aconteceu foi que